E aí galera, beleza? Garoto verde na área de novo, continuando nosso detonado... Opa! Ei, bobeja! É bom que não é detonado, é o let's play. Nosso let's play de Boggerman, a Peek and Flick Adventure. Estamos aqui no nível 1 das cavernas... Cavernas não, rapaz. Montanhas de Muco? Não tem que ter plural no nome. E essa é a quarta fase do jogo. Ela é a única fase que alterna entre dois lugares distintos. Entre o quê? Entre dois lugares distintos. Ah, quais são? São as montanhas de Muco, que é essa aqui, nível 1. E as cavernas nasais, que vai ser a próxima. Tem dois níveis de cada. Beleza? Sai fora. Então, infelizmente, eu já tentei gravar esse vídeo umas 6 ou 7 vezes... E eu sempre estou estourando o tempo. Seja por muito ou por pouco tempo. Estourar o tempo não é legal. Eu vou ficar estourando o tempo, quando a gente combinou que não vai ter estoura de tempo, não é legal. Então, eu não vou deixar isso virar um costume. Cai aqui e acho que ele vai. Eu não vou deixar isso virar um costume. Já que eu sou aqui na Elite Clássicos e tenho um acordo a cumprir. Portanto, estou gravando de novo, agora na correria doida, desenfreado, desengestado. Quase em Speed Room. Para conseguir passar as fases dentro do tempo. O chefe dessa fase é muito demorado. Ele é, meu... Ele é muito resistente, velho. Ele é chato de vencer. Só ele leva tranquilamente uns dois minutos. Você fala, ué, dois minutos, garoto, ele está doelhando. Até pouco tempo. Nada. Essas fases são extensas. E eu ainda estou apanhando demais. Então, eu tenho que passar logo e ponto final. Taca a pedra aí, ô. Falou, Orc. Essa foi a Montanha de Mucco nível 1. Correria, hein? Ai, ai. Momento de pausa, de descanso. Valeu, Boger. Valeu, valeu, valeu. Cavernas Nasais nível 1. Como eu disse, essas fases alternam. Olha o Orc Escalador ali. Palhaço. Esse Orc Garimpero, rapaz, não tem de pular por cima dele. Nem pular sobre ele. Nem pular nele. Você tem que, necessariamente, disparar alguma coisa ali. Porque a picareta do rapaz é cruel. Ela te acerta e te machuca. Uau. Sabe as palavras, velho, tu verde. Sabe as palavras. Fora. Pedrosa. Essas cavernas nasais têm aqueles lagos de meleca verde. Se você cair, já era. Então, são poucos momentos que eles aparecem nessa primeira aqui. Mas quando aparecem, fica esperto. Você não vai muito longe de tomar cuidado. Olha esse Orc. Deixa ele pra lá. É bom que eu não preciso dar a volta pra subir, né? Tô com a pimenta. Enquanto eu conservar ela, tá bom. Opa. Falou, irmãozinho. Palhaço. Ah, o cuspe que mata dois. Ali embaixo tem uns itens. Tem que destruir uma pedra lá pro bapho. Depois... Opa. Com a rotão. Depois você tem que... Voar um pouco. Lá embaixo tem a pimenta também. Cara, quase que eu errei o culo, velho. Imagina eu morrer no nada assim, tipo, sem inimigo. Eu cair e virar um... Ser derretido naquela meleca. Aí é pra acabar também. E aqui, o que temos aqui? Eu não tô gostando da ideia de cair sem ver o que tem. Ah, droga. Bom. Eu rito fácil de resolver isso. Ah, palhaço. Tinha chão, eu sei. Mas tinha uns orcs também. Eu não queria perder minha pimenta. Meu gás foi todo. Mas tem pra gastar, né? Vambora. Montanha de muco nível 2. Ok, saímos de novo da caverna. Hum, acho que dá pra cortar um caminho. É bom que... Nossa, garoto verde. Se burrisse e matasse, ele tava duro no chão agora. Pois é. Gostando que é Super Mario que ele vara as plataformas? Droga. Não posso perder essa pimenta. E tem que conseguir mais cerveja. Por quê? Opa, cerveja. Mais. Eu preciso de mais. Opa. Mamãe. Preciso de mais. E aqui tem mais. Oh, legal. Uma cama elástica. Isso é ótimo. Não perdi tempo. Preciso de mais porque lá em cima... Se eu conseguir chegar lá, né? Hum, meleca de nariz. Isso é bom. Essa fase tá boa de reposição de itens, vamos dizer assim. E lá em cima tem uma vida. Pô, você não morreu, não? Então morre agora. Lá em cima tem uma vida extra. Quase no fim da fase. Você precisa ter... Ah, não. Ui, achei que ia cair fora. Achei que ia xingar um monte. Até parece. Eu não sou de xingar. Né? Lá em cima tem uma vida extra. E você precisa necessariamente estar com gás e pimenta. Senão você não pega. Simples assim. Spraying. Opa. Exatamente o que eu queria. Muito obrigado. Vou deixar aquela capa ali. Olha, não é que eu consegui deixar mesmo? Caramba. Vou deixar ela caso eu precise. Espero que eu não precise. Não é aqui ainda, mas que droga. Tem duas melecas. Vou gastar melecas, claro. Economizando. Economizar todo o resto. Ui. Calma. E aí, garoto. Que desespero que é esse. É que eu não quero perder minha pimenta. Bodão. Tô quase lá. Tô quase lá. Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ô droga. Não é aqui. Olha ali uma pimenta, cara. Mano, pra que uma pimenta tá lá? Eu não enche gás? Estranho. Que coisa diferente. Cerveja. Isso é bom. Ai, ai. Cadê o trem das ondas? Táxi. Hello car. Por fora. Por fora. É agora. A gloriosa ali, ó. Uou. Aí sim. Aí sim eu vi vantagem. Vou até pagar uma vida extra. Muito bom isso. Opa, cai não, garoto. Não cai não. A saída tá ali sim. Mas aí, cair agora é perder um tempo do caramba. Fé lá da mãe. Bom, vocês notaram. Essa fase não tá fácil. Tá bem difícil. Inimigos pilantras o tempo todo. Vambora. Como eu queria pular essa parte do bônus. Ah, como eu queria. Valeu, valeu, valeu. Isso mesmo. É bom que você constrói pouco, cai logo e já segue em frente. Cavernas Nasais nível 2. Aqui o bicho pega de verdade. Vai ser o último nível. Olha o morcegão aí. Ele lembra um cara que eu trabalhei uma vez, um colega meu. O Daniel. O sorriso é o mesmo. Opa. Então, essa fase aqui é bem compridinha. Olha essa bobagem. Você tem que ficar embaixo. Quando ele cair abaixo, já pula pro de cima e já pula de novo. Ah, eu tô viajando. Pra que fazer sequência? Eu posso cortar caminho? Muito mais simples, né? Mas enfim, tem que ficar debaixo. Assim que o de cima desliga, você pula e pula de novo. É bem xarope. E esse cara aí? Esse cara a gente não destrói. Tem que passar na hora que ele bate e pronto. Opa. Minerador miserável. Isso não foi legal, Ork. Isso não foi legal. Perdi minha pimenta. Perdi meu leite. Perdi minha capa. Pelo menos a capa eu recupero fácil. Mas pimenta eu acho que eu não vou ter nesse nível não. E a partir de agora é bom economizar a meleca de nariz. Por quê, garoto verde? Porque o chefe dessa fase aqui só é vencido com meleca de nariz. E pensa num chefe chato. Num chefe difícil. Num chefe pilantra. Eu vim por aqui porque eu geralmente pulo e me lasco. Então eu vou por baixo. Aí eu pular e cair em algum minerador daquele. Com certeza. Por fora. Vai tacar a pedra da sua mãe. Opa. Deixa eu eliminar um mineiro ali. Mineiro? É, minerador. Não é do estado de Minas não. Uou. Vambora. Ah. Achei que o guspe destruído ele, pô. Que safadeza. Marcador de tela. Uou. Deixa eu ganhar tempo. Aí. Ganhei tempo. Sobe lá, garoto verde. Não, obrigado. Vai ter só o bondo lá no tof. Porque eu sei que aqui tem um corta-caminho, saca só. Opa. Aí. Tem até uma capa ali dentro. Tinha leite de novo. Em vez de subir e pegar o bondo e descer, eu já fui pelo meio logo e pronto. Olha o tamanho dessa fase, velho. Ela é muito comprida. Vai se lascar, né? E olha os precipistas ali. Que gostoso, né? Que gostoso. Ó, não morreu, não? Ela morreu. Até caiu um maluco ali. Começou com a pimentinha. Ah, é. Não preciso pegar essa capa. Ir. Mas teria que fazer assim, ó. Pular aqui e parm pra lá. É bem xarope de conseguir. Vamos nessa. Deixar o maluco ali cair. O espeleólogo. O espeleólogo é aquele que estuda montanhas. É um geólogo especializado em interior de cavernas. Interior de cavernas é ótimo. É, interior. Cavernas tem exterior também. Como não? Ah, lá, lá. Opa, breja. Será que eu não precisava mais? E segue o jogo. Ah, eu dei essas partes. Essas partes de lago de meleca. Uma vez tava jogando, o jogo bugou. Sumiu aquela plataforma do ovo ali. Eu simplesmente caí na meleca. Pulei de uma pra outra e não tinha outra. Tava só a casca de ovo vazia. É cara da loucura, velho. Eu não tenho nem o que falar. Eu fico sem palavras diante da... De tamanha apelação. Eita, febre agora. É agora que eu meto um turbo aqui e corto caminho. É verdade, né? É agora que eu toquei que consegui outro pimento. Nem tinha me atentado a esse fato. Falou, porcarias. Ai, ai. Conseguimos. Só alegria. Caiu, caiu. Beleza. Bom. Deodorante. Formiga deodor. Ou desodorante. No jogo de palavras. Esse chefe é um pilantra. Porque assim, quando ele te acerta, você simplesmente perde alguma coisa sua. Tipo, todo o seu gás ou todo o seu meleca de nariz. Além de levar porrada, claro. Perdeu uma capa. Então, ele te rouba. Já aconteceu vezes assim que eu tô jogando contra ele. E fica sem nada. Sem gás, sem meleca. O que eu tenho que fazer? Tem que pular a cabeça dele. Ele tá sempre invencível quando ele tá atacando. Só depois do primeiro ataque você consegue acertar ele. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. E o pior é que eu, com o leite... Ué. Tem que atacar, mas... Eu, com o leite, não é desvantagem. O moleque é normal. Eu taco lá de cima da plataforma. Com o leite, tem que ficar de frente com ele. Ó uma capa. Ainda bem que eu não tô precisando. Senão eu morri de rana. Opa. Aí, ó. Dois ataques seguidos. Ele manda as vespas e pegando os venenos ainda. Palhaço. Ah, e tem outro. Tem hora que ele entra no lado da tela e sai do mesmo lado. Tipo assim, agora. Quer ver? Quarta vez. Quarta vez sempre faz isso. Ganho volta com a outra capa. Que bom. Continuo cair no capa aí. Cerveja lá no meio. Ali, ó. Ele saiu do mesmo lado que ele tava. Bacana, né? Ainda peguei a capa que tava no meio invisível. Sei lá. Que raio de cerveja. Bom. Isso é bom. Opa. Cai. Isso é bom também. Apesar que o filho é meleca. Filho da mãe. Pilantra. Ladrão. Safado. Ó uma capa ali. Tem uma capa no meio da tela. Ela cai e fica invisível. Nem que bichado. Mas o importante é que ela estava ali. Continuo com três cores. Contra esse chefe é ótimo. Ele é brabo de enfrentar ele. Tome. Ele é muito resistente, cara. Isso que é o chato. Agora eu não sei se ele vai aparecer lá ou aqui. Vou tentar me arriscar no meio. Quando eu parar de cair as pedras... Aí, ó. Voltou. Ó. Dois ataques seguidinhos. Não é um malandro, velho. Acho que agora vai ficar lá, hein. Faz tempo que ele não volta ao mesmo lugar. Cai logo, pedraria. Não falei? Vincou lá. Repara que essas bolinhas vão sempre em três direções. Então, se uma for na sua direção, as outras não vão. Se ele desviou da sua, tá tranquilo. Não chega. Se fosse o de fogo, chegava. Mas eu nem sei se causa mais dano também. Às vezes não causa. Ó. Ó onde ele saiu. Ó onde ele saiu, pilantra. Você tem que meio que sair antes do lugar. Porque se ele sair do chão, ele te pega. Nem que você estiver lá longe. Você tá saindo daquele canto e já... Puf, te acerta. Opa. Aí, eu desviei desse. Os outros dois vão me pegar. Ah, não vai morrer não, bicho chato. Ai, que chefe chato, meu papai. Que chefe chato. Eu achei que agora vai aparecer aqui de novo, hein. Não, não apareceu. Mas logo aparece. Ó, dois ataques seguidos. Ufa. Até que enfim. Fela da mãe. Bouguer. Essa foi Bouguer mesmo. Palácio de Pus nível 1. Nossa, meu. Vai ser nojento assim lá longe. Bom, enfim. Olha aí o que nós enfrentamos agora. O Bouguer Meister. É o palácio onde ele vive. Meu, fala que não parece o Coringa, velho. Eita, fé. Vamos ver o que tem aqui. Já tô aqui marcando mesmo. Deixa o meu tempo. Deixa pra lá que o tempo deve estar estourando. Então é isso, galera. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.